Música Alô você, 10 horas e 54 minutos, estamos começando Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade Estamos ao vivo aqui pela nossa TV em Tempo São 10 horas e 55 minutos Você que tem do outro lado já ligou pra gente Já mandou aquele recado, já mandou aquele beijo Por falar em beijo, eu quero mandar um beijo especial Um beijo especial pra todas as empregadas domésticas Essas mulheres fundamentais em nossa vida Eu tenho uma diarista, eu queria muito ter alguém que ficasse com mim todos os dias Mas até porque eu ser humano não tenho condições, né? Porque eu artigo de luxo E aí eu quero mandar um beijo especial para a Nete Para a Grace, para a Tinha Para todas elas que ajudam a gente, que viabilizam ali a nossa casa A Sara, que é a secretária A Sara, essa santa Sara Que cuida dos 5 filhos legítimos de MEI Ainda tem 2 que ela não reconheceu E aí Sara cuida dos filhos de MEI Que cuidam lá da MEI, né? Nós temos a Tinha que faz a diária lá do Ivan A Nete que faz a minha A Grace, que um dia já fez e hoje ela já cresceu de vida Ela é empresária A Maria que cuida das filhas lá e da casa lá do Cris Um beijo pra todas vocês Eu quero dizer Eu quero dizer que vocês são fundamentais na vida da gente Quando o Nete diz pra mim que não pode ir na terça-feira Eu deprimo Eu fico arrasada Porque a minha casa já tá de um jeito que eu tô querendo me mudar Aí eu fico dormindo lá de fora da casa até a Nete chegar Essa é Nete Nete, te amo Você é muito importante na minha vida Eu quero dizer isso pra você Eu sei que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Fique ligado Essa que hoje é Olha, tá vendo o Ricardo como é que é, Ivan? Olha a música do La Casa de Papel A Norte Sessão Eu sou a Espanhola, obra Espanhola Olha, Jonathan O Jonathan é responsável pela nossa rede social É disso que a gente tá falando Pode fazer Adoro a brincadeira Adoro Olha só, gente 10 horas e 57 minutos Você que tem do outro lado Hoje tem resultado de promoção A Marcela Thaís vai estar hoje aqui no nosso programa da comunidade Tem resultado de promoção do Gospel Mix Fica ligado você que tá aí do outro lado Vem cá comigo, Ful Olha, tá aqui, ó Sete pares de graças Nós lançamos a promoção aí no início da semana, né? E hoje a gente já tem A gente vai trazer o resultado pra você que tá aí do outro lado A Marcela vai estar aqui conosco Na hora do programa E a gente vai trazer o resultado na hora do programa, tá? Gospel Mix que acontece no sábado Na Sala dos Espelhos Lá no Rio Negro Fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado, tá? Liga 33073951 33073952 pra participar Hoje tem música também no nosso programa Daqui a pouco a gente vai apresentar pra você O João Vitor Vai mostrar pra você o João Vitor Que já tá aqui nos nossos estúdios Já passou o som, tá? E sábado é Marcela Thaís Daqui a pouco ela chega aqui também com a gente Pra poder trazer aqui Contar como é que vai ser o show A expectativa dela Tudo isso, tá bom? Enquanto isso vamos trazer os nossos destaques Do programa da comunidade de hoje Tá prestando atenção aí? Fica ligado que a gente vai trazer pra você Na ronda policial Homem é sequestrado por quatro suspeitos E só não foi executado Porque a polícia conseguiu interceptar o grupo criminoso Percebeu que ali o carro tava com uma movimentação estranha, né? Com o pessoal estranho dentro Mal encarado O homem tava dentro do porta-malas A polícia conseguiu parar A polícia tem um faro Que eu vou te contar É o faro de oros Né? É o faro de oros O faro de oros Aquele... O cão da polícia militar Que já desembarcou Mas que achava tudo Esse é o faro da nossa polícia Lembrem, vocês que estão aí do outro lado Que o Geraldinho também salvou Uma vítima Um motorista de Uber também Dessas condições Tava dentro do carro Tava desesperado O Geraldinho, investigador da polícia Trouxe pra gente também aí Mais uma... Uma resposta positiva Olha essa audácia Audacioso Olha a audácia desses criminosos Homem, homem Um homem, né? Na realidade Invade a casa de sargento E rouba eletrônicos Na madrugada de ontem O sargento tava dormindo Não percebeu Ele invadiu a casa Roubou o televisor Roubou o notebook Roubou um monte de coisa Na casa do sargento Chamou um táxi E fez a mudança Fez a mudança O sargento só percebeu Que havia sido assaltado De manhã Quando acordou pra ir trabalhar Olha aí a mudança Olha Quatro horas da manhã Você tá acompanhando Olha só a tranquilidade E o táxi parado lá fora Olha só Que audácia Eu não sei se esse homem Eu não sei se esse homem Tava com entorpecente Na cabeça Olha o tamanho do televisor Ivan Olha o tamanho do televisor Eu só lembro da ação Da tua casa Ivan Que levaram o televisor também Deus me livre Olha só a audácia E tá ali a placa Vai dar pra identificar Quem é o taxista Tem uma outra Além do motorista Tem outra pessoa dentro? Ah meu irmão Foi combinado Esse táxi tava comprado? Não Com outra pessoa lá dentro Como é que pode? Vai Foi? Ah não Então peraí lá Realmente Tava não Tava não É pai de família inocente Então me informando aqui Na produção Que o taxista Foi até a delegacia Se apresentar E disse Não sabia que era ladrão Porque tava tão calmo Que eu pensei Que era a pessoa mesmo Dona fazendo a mudança Tá certo Ivan Audacioso Audacioso Vamos trazer pra você também Cinco pessoas são presas Suspeitas de torturar Um ajudante de pedreiro Foi o Gilberto Mestrinho Zona Leste de Manaus Torturaram um ajudante de pedreiro Não sei o que foi que o ajudante fez Se fez alguma coisa Ou se não fez O que entorta É que foram presos Porque ninguém pode torturar ninguém Ninguém tem essa autoridade De torturar ninguém A gente vai trazer também Pra você que tá aí do outro lado Mais um destaque De polícia E também comunidade Na comunidade de hoje A gente vai trazer pra você Moradores do Grande Vitória Na zona leste da capital Que enfrentam problemas Além da falta de infraestrutura Eles têm medo Porque tudo alaga quando chove Olha só isso Olha só a casa da senhora Da pessoa que tá reclamando Olha só Olha só Que falta de dignidade É destaque de comunidade A denúncia que a gente vai trazer pra você A gente também vai trazer no nosso quadro Na Minha Casa Agora Vamos lá pro Cidade de Deus Zona Leste Com Emerson Santos Ele vai abrir as panelas Ele vai abrir as panelas Música Música no nosso programa Hoje é sexta E hoje a gente tem música Aqui no nosso programa Da comunidade João Vitor Só na Caixa O nosso Agora Dessa sexta Já começou I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together Yeah With a roof right over our hats We'll share the shelter Yeah Of my single bed We'll share the same room Yeah But I'll provide the rest Yes, this love Is this love Is this love Is this love That I'm feeling Yes, this love Is this love Is this love Is this love That I'm feeling Whoa I wanna know Wanna know Wanna know now I got to know I got to know I got to know I got to know Now I I'm feeling Inable So I Throw my cards On your table Cause I wanna love you Cause I wanna love you I wanna love and treat you Love and treat you right I wanna love you Every day and every night We'll be together Yeah Yeah Well, I'll provide the rest We'll share the shelter Yeah Of my single bed We'll share the same room Yeah Well, I'll provide the rest Yes, this love Is 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 this love That I'm feeling I gotta know, gotta know, gotta know now I wanna know, gotta know, gotta know now I, I'm feeling enabled So I throw my cards on your table O João Vitor, que participou do show de talentos Kids do Raul Gil em 2012, lançou um EP com quatro músicas internacionais e a gente vai sortear um super kit do João Vitor, músicas inéditas em 2013 e 2014. A gente tem aqui, olha, os dois CDs dele que você tá acompanhando aqui. Vou mexer, que o diretor já arrumou tudo, mas eu já posso mexer. Olha aqui, olha, os dois CDs dele que estão aqui, olha, tudo isso aqui vai ser sorteado pra você que tá aí do outro lado, olha só aqui. E tem um copo, tem músicas nacionais e músicas inéditas, olha aqui, olha, super copo pra você. Olha aí, aumenta o som, é dele essa música, olha aí, ele regravou. Olha aí, muito show, tá cantando a música. Olha aí, ó, música, é uma das músicas que ele cantou lá no Raul Gil, olha aí ele. Gente, tem ainda uma camisa, tem um boné, que show! Que show, mudou muito, né? Ok. Espichou, né? Um pouquinho. Olha aí, que show, viu? Muito show, muito show. Como é que tá? Tem canal no YouTube, né? Tem seus vídeos lá no YouTube. Qual é o canal no YouTube? Tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. Pode dizer tudo, pode dizer tudo, vai falando. Então, Facebook, tem facebook.com barracantorjãovitor, YouTube é a mesma coisa, youtube.com cantorjãovitor, barracantorjãovitor. No Instagram, João Vitor Singer, de cantor inglês. E aí você acha tudo que, todos os vídeos, tudo tá lá. Eu tava conversando com ele, você canta o quê? O que que você canta? Você canta sertaneiro, canta o quê? Ele disse que eu canto música pop, né, João Vitor? É, isso, isso. Que ele toca tudo, na realidade, né? A gente tava aqui vendo ele passando aqui as músicas preferidas dele e ele toca tudo. A gente vê que você foi lá pro... Você tá com quantos anos agora? 17. 17, 2012, você tava o quê? 12. Com 12 aninhos, né? E a tua voz era diferente lá, era uma voz mais de criança. A sua gente tava com a voz mudando. Como é que você trabalha essa transição? Ah, foi difícil. Pra ser sincero com você, foi bem difícil. Porque, como você falou, eu era uma criança ainda e minha voz tava muito fininha. Então, foi meio complicado essa transição, mas eu trabalhei bastante com professores de canto que foram excepcionais, com fãs diálogos, treinadores muito bons, que me auxiliaram nessa muda e, por pior que tivesse sido, eles conseguiram amenizar e conseguir passar... Mas ainda vai mudar mais, né, João? Eu acho que sim. Eu espero que não. Ainda vai ter uma maturidade vocal ainda, ainda, num progresso. 17, né, que você falou? 17, né. 17, até chegar nisso. Então, tá crescendo, dizem que a gente ainda continua crescendo, né? Você tá com a agenda de shows, telefone pra contato para fazer shows, a gente tá vendo que já tá ali no detalhe, você que tá acompanhando a gente já tá ali embaixo, mas se você quiser falar e repetir, como é que é? Claro. O contato pra show é o DDD11 de São Paulo, 989637330, você falar com a Fátima, a famosa minha mãe. A minha genitora. É, a famosa, né? E lá você conversa com ela, consegue todas as informações pra conseguir fazer um show bem legal, onde quer que for. Não tem pessoa melhor pra lutar pelo que é melhor pra você, né? Com certeza. E aqui a sua equipe, seu grupo. Caíque, o monstro. 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 É monstro o nome dele? Não tem isso, é o Caíque. Tudo bom, Caíque? Acompanha também ele em todo lugar, né? Tá sem microfone, não vou tirar ali pra não mexer. É de São Paulo também? É de Manaus, valorizando aqui o pessoal da terra, apesar do João ser de São Paulo, né, João? Sim. Tá show. Você faz shows com uma banda inteira ou é só você mesmo com violão? Eu costumo fazer com a banda. Caíque tá me acompanhando aqui nessa passagem pro Manaus, mas costumo fazer um show com uma banda assim, voz, violão, eu levando, baixo e bateria. Nada muito alto, né? Ah, fora do corriqueiro. O que importa é o talento, a interpretação, né? É, exatamente. O importante é estar lá fazendo um show legal pro pessoal. Quando o cara tem voz, meu irmão, até a capela fica lindo, né? Então, não importa. Todos são importantíssimos pra poder compor, né, a canção. Mas o que importa é esse conjunto e essa afinidade com os integrantes, né? Com certeza. E principalmente a inspiração do cantor também, né, João? O que você vai cantar pra gente agora? Vou mandar a música autoral que a gente tá trabalhando aqui em Manaus. 0 e 1, vamos lá? 0 e 1. Agora, olha, você, você que tá aí do outro lado, acompanha o João, o João Vitor, pelas redes sociais, tá aqui na tela pra você ficar por dentro do que tá acontecendo aí, olha, tua agenda de shows, onde ele vai estar, qual o estado, qual a cidade, cantando. Telefone pra contato, pra contratá-lo, para shows também. Não se esqueçam que todos os telespectadores do programa da comunidade podem participar fazendo uma selfie com a TV, com o nosso kit que ele tá dando pra gente aqui o kit pra poder sortear pra você. A gravação do teu DVD, que você veio justamente pra gravar um DVD aqui no Amazonas, vai ser quando? Vai ser sábado. A gente tá vendo o lugar ainda, o clipe, né, que a gente vai gravar. Tá fazendo as locações, né? Tá fazendo as locações. A gente já tem as ideias, mas não vou dar spoiler, né, pra vocês, vai ser uma surpresa. Até pros fãs do Irem pra lá e não conseguir gravar nada, né, João? Perfeito, mas a gente já tem a ideia de onde vai ser e a gente tá vendo certinho, mas logo, logo o clipe tá pronto, vai mandar pra vocês todos darem uma olhada. Tá ótimo, avisa a gente pelas redes sociais, né? Tem imagem do Facebook dele? Enquanto a gente vai aqui, ele vai cantar agora uma música autoral, que é Zero e Um, né? Isso. E a gente vai mostrar o Instagram dele pra você que tá aí do outro lado achar rápido, ó. João Vitor Singer, pra você que tá aí do outro lado. Segue, curte, já passou lá na Rádio Nativa com a Magali Fortes, você tá conferindo aí da Rádio Nativa FM. E agora tá passando aqui com a gente, nós vamos ter a nossa foto também, né, João? Perfeito, lógico que sim. Pra poder colocar lá no Instagram. Vamos cantar então? Vamos lá, de música autoral. Vamos lá. Ah, sim, desculpa. Olha, o kit tá aqui, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Deixa eu mostrar rapidamente. Nós temos aqui um boné, porque eu mostrei muito rápido antes de eu conversar com o João. Tá aqui uma super camiseta, ó. As meninas podem estilizar essa camiseta, eu adoro, a gente corta a gola, coloca uma rendinha, tá? É a música que ele vai gravar, olha, Zero e Um. É o clipe dessa música que você vai gravar aqui, né? Zero e Um. E a gente tem, tá? E a gente tem aqui os dois CDs dele também. Esse kit é pra você, tá? Olha aqui, ó. Esses dois CDs são dos nossos telespectadores. Então, você que tá aí do outro lado, liga pra gente, tá? Aproveita que eu tô falando do João, que o João ainda vai cantar mais uma música, faz uma selfie. Tem que ser uma selfie. Você bate a foto com a TV lá no fundo, nesse momento que a gente tá aqui com o João, pra você poder ganhar o kit. Ok? Ainda tem um copo aqui pra você que tá aí do outro lado. Então, bate foto, participa com a gente. Você tá vendo que eu botei o boné aqui em cima do nosso copo. A gente também tem variedade de Salmo 91 com o nosso copo. Tem variedade de Salmo 91 lá no Cidade de Deus. Tem um monte de premiação. A Marcela ainda vai estar aqui, ainda tem ingresso. Tem um monte de coisa. O nosso programa da Comunidade essa sexta-feira está especialíssimo, cheio de prêmios pra você e com muita música. Só na caixa, João. Estamos no ar. Amar é saber que a certeza é só um talvez. Amar é entender que nada vai permanecer. Não é sim ou não É a adaptação Em toda verdade Amar é entender que nada vai permanecer. 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 saber o que ele está scientists faz em todas. E a favorite modinho da comunidade e da comunidade. Amar é entender que nada vai permanecer. 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 Ar não é sin ou não É, amor é brincar,�� footagez, сделали que nada vai permanecer. Absorbição é a submissão ao que o destino quer ver Legenda por Sônia Ruberti